Oi. Desde que eu era pequeno, acho que eu tinha uns três anos, eu já senti umas coisas bem estranhas. Bom, na verdade estranhas para os outros, porque para mim parecia normal. Nada demais. É que eu adorei matar um passarinho. Era bem pequeno e eu vi um passarinho piando na mesinha lá da sala de casa e fui na direção dele. Quando eu cheguei bem perto, o desgraçado me deu uma bicada. Doeu. Doeu mesmo. Aí eu agarrei o bichinho e dei uma mordida com vontade. Era tanto sangue. Eu lembro do gosto salgado na boca. Sabia que sangue é salgado? Minha mãe e minha avó começaram a gritar. Eu não sei se elas pensaram que o sangue era meu, que o passarinho tinha me machucado. Quando elas viram as pernas deles saindo da minha boca, começaram a gritar. Tadinho do Pedro, ele deve ter pensado que o passarinho era um brinquedo. O que elas não sabem e nunca souberam é que eu gostei. Eu gostei do gosto salgado escorrendo na boca. Gostei daquele sangue e confesso que às vezes tenho vontade de sentir aquilo de novo. Não precisa me olhar assim, hein? Foi assim que tudo aconteceu e... Eu estou sendo sincero. Eu sou normal. Eu juro. Não me olho assim. Não precisa ficar com medo. Afinal, você não é um passarinho. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu sou70. Eu sou много o amor de um cavale CHA12. Eu estava sentindo. Eu estou sentindo. Eu sou muito que eu gostei.